Oi pessoal! Hoje a gente vai fazer uma receita deliciosa para o verão. É um picolé de banana com morango e chia. Como a gente está aqui numa cozinha externa, hoje a gente tem um pouquinho de barulho no entorno, mas espero que isso não atrapalhe a receita e vocês vão ver tudo direitinho, eu prometo. Para essa delícia ser 100% livre de lactose e também de leite, a gente vai usar supra-sói de banana, que além de tudo vai acrescentar vitaminas e minerais para a receita. Essa receita é moleza de fazer, é só bater a banana, o supra-sói e a chia no liquidificador, colocar os morangos na forminha, completar com o líquido e colocar no congelador. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Fica parecendo uma vitamina de banana com morango no palito, perfeito para um dia de verão. Se você gostou da receita, não esquece de dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Tchau gente, até a próxima!